Nesse terceiro vídeo da série, se você não viu os anteriores, volta lá pra ver Nós vamos conversar sobre as atividades que o seu grupinho de estudo pode praticar Mas antes de falar das atividades e qualquer outra coisa Eu quero deixar aqui registrado e gravado e assinado embaixo A minha enorme satisfação e agradecimento Por todas as pessoas que entraram em contato Que nesses menos de três dias fundaram mais de 40 células pelo Brasil todo afora Inclusive fora do Brasil Obrigado Tamo junto Transição E antes também de começar a falar das atividades do seu grupinho Eu vou responder algumas dúvidas e questões que podem ter ficado incompletas até o vídeo anterior Então recapitulando, como começar? Para começar o seu grupinho aí na sua cidade, me mande um e-mail Não apenas comente nos comentários do vídeo ou inbox no Facebook, não Não Me mande um e-mail Porque eu recebi dezenas, aliás eu recebi centenas de mensagens E aí pra mim ficaria muito difícil organizar se esses contatos viessem de todas as fontes de contato que eu tenho Então pra padronizar e eu conseguir organizar essa coisa, me mande um e-mail Lembrando que eu estou considerando o fundador daquela cidade o primeiro que me mandar esse e-mail Pra que vai servir a fanpage? A fanpage do Facebook, num primeiro momento, funciona justamente pra centralizar o contato naquela cidade Pra que as pessoas interessadas naquela cidade se encontrem através da fanpage E essa mecânica de encontrar você pela fanpage vai funcionar pra sempre Porque esses vídeos vão ficar no ar e as pessoas que forem vendo isso daqui E forem procurando as suas cidades no Facebook vão se achando ali Entendeu? E pra você que já criou a página, coloque nela de alguma forma fácil um contato seu Porque é claro, a pessoa pode mandar mensagem direto pela página Mas você pode, se quiser, deixar de repente um e-mail ou WhatsApp pra pessoa entrar em contato diretamente Não é obrigatório, mas é uma ideia Já num segundo momento, depois que o seu grupo de estudo estiver andando Que as coisas estiverem acontecendo Que as produções fotográficas estiverem acontecendo e tudo mais Então a fanpage vai servir como uma porta Uma porta pra divulgar o trabalho que vocês estão fazendo Porque é ali que você vai publicar o resultado das experimentações fotográficas As fotos das saídas fotográficas, dos passeios Making off, da galera maquiando Isso vai se espalhando, vai ganhando curtidas O pessoal da cidade vai conhecendo E essa fanpage vai ser sempre uma porta pra trazer novos membros E claro, se você quiser publicar matérias jornalísticas fotográficas Ou curiosidades sobre fotografia Ou fazer um grupo de vendas de equipamentos Fica à vontade Quanto mais você se dedicar a essa fanpage Mais ela vai ficar viva E atraindo gente, atraindo curtidas Beleza? Pode fazer mais de uma célula por cidade? Sim, é claro que pode Pode! Mas eu tenho uma ideia Em vez de fazer dois grupos, três grupos na mesma cidade grande Eu sugiro que se faça um grupo só E que esse grupo seja subdividido em regiões da cidade Você teria um fundador, um dono do grupo E subdivisão de dois, três, quatro administradores Cada um numa região Mas todos seriam administradores da mesma fanpage Subindo material na mesma fanpage Então a porta de captação fica uma só Quando o cara entrar em contato dizendo que gostaria de fazer parte do grupo Você pergunta De que região você é? Pra saber pra qual dos subgrupos você vai direcionar esse cara Isso mantém a força do grupo De um grupo grande E ao mesmo tempo facilita a distribuição desses membros pela cidade Hum? E por falar em fanpage do Facebook Uma dica Curtam as páginas de todos os outros grupos que você encontrar Para que uns saibam o que os outros estão fazendo Para você acompanhar o trabalho de todos os outros grupos pelo Brasil Porque assim as ideias boas se espalham Isso te ajuda realmente a ter outras ideias Você pode, por exemplo, ver resultados de ideias Que você não imaginava que ficaria daquele jeito E aí de repente você adapta essa ideia e faz no seu grupo também Porque aqui não tem concorrência, disputa ou exclusividade das ideias É justamente o contrário É compartilhar todo esse conhecimento E por fim, o grupão do WhatsApp Eu vou criar um grupo do WhatsApp Com todos os donos de grupos Para que todos esses fundadores Estejam na mesma sala de bate-papo Estejam em contato um com o outro Isso também vai ajudar a ter ideias e trocar informações E agora sim vamos falar das atividades do grupinho de estudos Transição Estudo de técnicas fotográficas Num encontro vocês estudam uma determinada técnica Por exemplo, Penny Nesse encontro vocês procuram imagens de referência Procuram fotógrafos de referência Que fazem dessa técnica parte do seu trabalho Leia sobre como é feita essa técnica Tipo, fotografar em baixa velocidade Travar o corpo com a câmera e girar só o tronco E aí vocês planejam a execução Onde que vai ser feito De que forma que vai ser feito Quem que vai levar o tripé Aí num segundo encontro Vocês fazem essa atividade na prática Na rua E dá para fazer um terceiro encontro Para vocês apreciarem essas fotos Para verem mesmo as fotos que todos tiraram Como que ficou Quem que fez a melhor foto É nessa hora que vocês vão entender Por que uma foto ficou melhor que a outra Por que uma foto deu certo e a outra não Por que uma foto ficou estourada Por que a outra foto não teve arrasto de carros Percebem juntos que o melhor panning É aquele que fica com as linhas mais retas horizontais Não fica parecendo um batimento cardíaco E nesse mesmo terceiro encontro Vocês podem tratar essas fotos no Lightroom No Photoshop Compartilhar essas técnicas de tratamento Uns com os outros E finalmente subir essas fotos na fanpage Vocês já podem publicar esse material Nesse mesmo dia E aproveita e publica uma selfie Da galera ali reunida Comendo nachos calientes Isso vai fazer com que as pessoas Que acompanham a fanpage Sintam empatia pelo grupinho Sintam vontade de fazer parte E mora aí o segredo da captação de novos membros E existem dezenas de técnicas Que podem ser estudadas dessa forma Longa exposição Lighting painting Aquela roda de bombril Pegando fogo, sabe? Produções fotográficas Aqui é tipo fazer um ensaio É como atender um cliente editorial Vocês fazem uma primeira reunião E definem o que vamos fazer Uma produção de moda Num banheiro abandonado Todo rústico Uma banheira de cerâmica Cheia de leite Com corvos no cenário E uma janelona de madeira rústica atrás Uma luz azul Atravessando as frestas da janela Definiam o que vamos fazer? Definam então como fazer isso Quem vai conseguir o cenário? Quem vai conseguir a modelo? Quem tem flash? Quem sabe usar o flash? Quem sabe usar as gelatinas coloridas? E essa primeira reunião é só pra fechar isso mesmo O que vai ser feito? Como vai ser feito? Que dia que vai ser feito? Aí num segundo encontro Vocês fazem a produção fotográfica E a dica é Põe alguém pra fotografar o making of Pra depois você ter material pra subir na fanpage Pra galera ver o quão divertido foi aquilo tudo E ali mesmo já publicam fotos no Instagram Hashtag Pigmentação E assim todas as células E todos os participantes do Brasil Vão fazer essa hashtag ganhar muita força Porque quando o cara bater pigmentação ali Ele vai achar muito material E de várias partes do Brasil Isso é muito legal! E também nesse caso vocês podem fazer um terceiro encontro De apreciação crítica E também nesse caso vocês podem fazer um terceiro encontro Para apreciação e tratamento desse material Eu volto a reforçar Isso é de grande aprendizado Construção de artefatos e acessórios Isso aqui é muito divertido pra quem gosta de coisas artesanais Pra quem gosta de construir coisas com as próprias mãos A ideia aqui é construir difusores Caixas de luz Quadradas retangulares Pequenas Grandes Colmeias Snoots Tripés de PVC Difusores gigantes Feitos com lençol branco Lanterna de iluminação contínua Feita de LED Enfim É coisa que não tem fim E claro Novamente vai fotografando E registrando tudo isso que você está fazendo Pra que as outras células do Brasil se inspirem Vejam como ficou legal de repente Um softbox de papelão Um beauty dish de isopor Estudos de fotografia autoral Esse é um dos mais importantes encontros Esse às vezes é um pouco chatinho Pra quem é mais prático Pra quem não é muito da teoria Mas é importantíssimo para o aprimoramento do olhar Para o desenvolvimento do lado artístico do fotógrafo O ideal pra esse encontro É que um membro do grupo Aquela pessoa mais das pesquisas Aquela pessoa mais das artes Ela vai cavucar Escrafunchar a internet Atrás de fotógrafos autorais Nomes mais importantes Nomes menos importantes Nomes completamente desconhecidos Fotógrafos de diferentes regiões do mundo De diferentes contextos sociais e culturais Em busca de diferentes influências De diferentes linguagens fotográficas Em busca de fato De valor cultural Não de fotografia comercial Nesse momento não interessam os fotógrafos Importantíssimos, famosos Da fotografia comercial Entendeu a diferença? E o que vocês vão fazer na prática É sentar em volta de uma mesa Colocar essas fotos numa TV Abrir um pacotinho de biscoitinho de polvilho Com cerveja E analisar essas fotos Observar Discutir Aspectos técnicos Aspectos socioculturais Aspectos artísticos Composição Enquadramento Linguagem Discutir o como essa foto foi feita O quando essa foto foi feita E o que esse cara queria dizer Com essas imagens É um trabalho de pesquisa e de estudos Fabuloso Chato às vezes Mas fabuloso Fantástico Enriquecedor Saídas fotográficas As saídas fotográficas Ou passeios fotográficos Ou viagens fotográficas É quando você reúne uma galera Aquele bando de fotógrafos E sai por aí Explorando a natureza As cidades Locações espetaculares É o evento mais comum Que costumamos ver Em grupos de fotógrafos Em clubes de fotografia Em escolas de fotografia Porque é muito divertido Traz grande aprendizado Não tem grandes segredos Enfim É um ótimo negócio Mas não faça muitas vezes Se você tiver passeios Todos os meses O pessoal cansa O ideal é você ir oscilando Entre essas atividades Assim você vai percebendo Quem que gosta mais De algumas atividades Quem que gosta mais De outras atividades E a minha dica Para essa atividade Em especial O passeio É Apimente a sua saída fotográfica Com um desafio Ou com um tema Por exemplo Contra a luz no pôr do sol Objetos históricos Trabalhadores urbanos Inseridos em seu contexto de trabalho Submersão aquática Texturas e grafismos Sombras e reflexos Busque nos elementos De linguagem e composição Os elementos para apimentar Esses desafios Durante o passeio fotográfico Isso torna a brincadeira Mais desafiadora E isso serve inclusive Para aqueles fotógrafos Ainda pouco criativos Terem alguma coisa Para se agarrar Na hora do Não sei o que fotografar Acabou minha criatividade Acabaram minhas ideias Já fotografei tudo E quero ir embora para casa E você pode inclusive Oferecer um pequeno Prêmio simbólico Para a melhor foto Que cumprir o desafio Que você propôs E claro Depois do passeio Marque uma reunião De apreciação crítica Para vocês Olharem juntos Esse material Que foi captado Desafios fotográficos E por falar em Desafiar Para apimentar Temos ainda Os desafios fotográficos Dê para a galera Um tema E um prazo Não precisa ser um encontro Escolha um tema Tipo café Ou uma frase Como a ovelha negra Da família Dê um prazo Uma semana Quinze dias Um mês Para as pessoas Produzirem material Dentro daquele tema Que você propôs O tema pode ser Qualquer coisa Você pode usar Algumas travas Da linguagem Composicional Por exemplo Só vale foto na horizontal Só vale foto pb Só vale vista aérea E aí vocês marcam um encontro Para todos sentarem Em volta dessa mesa Olharem essas fotos E eles mesmos Votarem na melhor foto E essa tem que valer prêmio Nem que seja um prêmio bobo Nem que seja um bombom Ou se o tema foi café O prêmio são Cápsulas da máquina de café Sei lá Tratamento de imagem Depois de cada encontro prático Fotográfico Você pode fazer uma reunião De apreciação E tratamento dessas imagens Tanto no Lightroom Como no Photoshop Principalmente se tiver Alguém no grupo Que domine mais Esses softwares Do que os outros Vão adorar ver ele trabalhar Editar essas fotos Eles vão aprender edição Vendo esse cara trabalhar Porque tem muita gente Que sabe usar o Lightroom Mas o Photoshop mesmo Ele nunca abriu E aí o aproveitamento disso Em termos de aprendizado É muito maior Do que cada um Fazer o seu próprio Tratamento em casa Enfim Tem muitas ideias De atividades Essas que eu falei São as mais conhecidas São as mais divertidas Mais proveitosas talvez A galera gosta mais De participar E com elas Você vai ter mais adesão Nas atividades Ok? Então abra a sua mente Deixe a sua criatividade fluir E até semana que vem